Essa é a Long Life e eu vou mostrar para você como se instala essa cadeirinha para os grupos 2 e 3. Note que nesse estágio a criança já não precisa mais do acolchoado, nem do cinto da cadeirinha. Com o próprio cinto de segurança do carro, nós fazemos a instalação e também a segurança da criança. Eu passo o cinto pelos dois lados aqui, encaixo a fivelo, escuto o clique. Ajusto esse cinto aqui para a cadeirinha ficar bem firme. Eu passo por cima da criança essa parte do cinto, encaixo nesse passante de cor vermelha e ajusto. Para o grupo 3, o que muda é que nós vamos elevando esse encosto de cabeça, acompanhando o crescimento da criança. Conforme eu vou ajustando, notem que aqui o cinto vai se ajustando à altura do ombro da criança e a gente vai subindo conforme o desenvolvimento dela. É assim que a gente garante a segurança e faz a instalação da Long Life para os grupos 2 e 3.